Música Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu pai Basta olhar Outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a bela e a fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vem Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Em uma estação Em uma primavera Sentimentos são Como uma canção Para a melanha e a fera Sentimentos são Sentimentos são Como uma canção Para a melanha e a fera O que é isso?